Rapaziada, e o Neto, hein, cara, que tá revoltado aqui com a situação lá do Hugo Souza, né, porque o Corinthians não conseguiu comprar o Hugo Souza até agora, pelo menos. Vamos dar uma olhada aqui, vamos começar pelo pessoal lá do Insider Fla. Bagri Neto disse que o Corinthians não tem dinheiro pra comprar o Hugo Souza do Flamengo. Como esses falidos conseguem contratar um jogador ganhando 3 milhões de reais por mês e outro ganhando 2 milhões mensais? Ainda tem o Yuri Alberto e o Igor Coronado, que também ganham 2 milhões de reais por mês. Só aí são quase 10 milhões de reais por mês, em 4 bagres superfaturados. E os caras não têm 5 milhões de reais pra comprar o Hugo Souza. E o pior é a mídia do lado feio da Dutra dizendo que o Flamengo é que tá errado, que não tá respeitando o contrato e querendo desestabilizar o Corinthians pro jogo da volta da Copa do Brasil. É o poste mijando no cachorro. Outro dia, o presidente do Cuiabá disse que levou o golpe do Corinthians pelo Ranieri. Os caras deram calote no Mateuzinho. Não pagaram os salários do Meia Matias Rojas, que acionou a FIFA, e a entidade obrigou os falidos de Itaquera a pagar 40 milhões de reais sob pena de levar transfer ban, que é quando o clube é proibido de fazer novas contratações. A verdade é que o Corinthians virou o seu madruga do futebol brasileiro, caloteiro profissional. Caraca, mano. Caraca, essa daqui foi boa. É, realmente, cara, o Corinthians tá passando de todos os limites, né? É calote em cima de calote, cara. Como é que esses caras conseguem pagar o salário do coronado, realmente, do Yuri Alberto, né? O Marcos Braz tava revoltado com essa situação aqui. Olha lá, vamos ver o que o Marcos Braz falou. De novo, é mais de 500 reais pro Flamengo. Só posso já afirmar. O que eu posso falar é que hoje ainda não tem a situação resolvida. Isso que eu posso falar agora. A parte jurídica, o embrólio jurídico, a empresa que foi a... Não, eu sei, a empresa, mas ela foi responsável pra... Eu esqueci o nome da palavra. Afiadora. Então, assim, isso vai ser com calma, vai ser resolvido. Não vai ter problema nenhum. Agora, hoje, no domingo, o que eu posso te falar é que se ele jogar de novo, é mais de 500 reais pro Flamengo. Só posso já afirmar. Eles só deixam de pagar a multa depois que tiver totalmente resolvido o negócio. O Flamengo tem um contrato, e o contrato é claro, quer dizer, é um contrato que, enquanto ele é cedido até o final do ano, por empréstimo, e, na verdade, tem uma causa especial, que quando ele joga conosco, eles têm que pagar um valor adicional, mas, se eles quiserem comprar o jogador, eles depositam o dinheiro da compra e compram o jogador. Simples assim, entendeu? Então, assim, a gente vai aguardar, porque eles vão ter que pagar. A gente está... Tivemos um problema mais recente aí, que já foi... que já vazou pra imprensa e tal, em relação ao Mateuzinho e tudo isso. Então, assim, a gente quer que a gente pague. Se eles pagarem, está tudo certo. O Flamengo vai honrar, claramente, o compromisso que assumiu com o Corinthians. Não tem problema nenhum. O cara só quer o dinheiro, né? Quer ver só, pelo menos, o dinheiro, né? Vamos dar uma olhada um pouco mais aqui sobre esse assunto aí do Cuiabá, que eu achei isso interessante. Agora dá cara de pau desses caras aqui. Porque, na moral, o Fred Luz, ele deu uma entrevista para o UOL. E, cara, o Fred Luz, pra quem não sabe, é o CEO do Corinthians hoje. Irmão, na moral, é impressionante a cara de pau desses caras. Pelo amor de Deus, Fred Luz. Pelo amor de Deus. Isso aqui, gente, é os caras assumindo na cara de pau que eles não conseguem pagar a dívida que eles fazem. Por exemplo, essa dívida do Cuiabá... Desculpa. É uma dívida quase que recente. E os caras não conseguem pagar. Os caras estão pagando um caminhão de dinheiro pro Depay e não conseguem pagar o Cuiabá. Não conseguem pagar quem eles devem. Então, assim, na moral, isso aqui é assumir na cara de pau que tá dando calote, sim, às pessoas. Ah, não, a gente vai precisar da compreensão. O Corinthians não tem capacidade de pagar essa dívida de curto prazo. Pô, o Corinthians deve ao Flamengo. Quem comprou o Mateuzinho do Flamengo não foi o do Ilho lá atrás, foi o Augusto Melo. Então, assim, os caras estão fazendo dívida, montando o time, devendo pros outros, e não tão pagando e tá tudo bem. Então, aí na semifinal da Copa do Brasil e tá tudo certo. Isso tá errado, gente. Isso tá errado. Isso está errado. Errado, errado, errado e errado. Aí os caras vêm na cara de pau e admitem. Não, a gente tá devendo. A gente vai precisar da compreensão. A gente vai precisar que quem tá cobrando compreenda a nossa situação, meu amigo. Ema, ema, ema cada um com seus problemas. É muita cara de pau. Essa fala aqui é de uma cara de pau absurda. Absurda, meu. Foi ninguém que falou. Quem falou foi o CEO do Corinthians. É, e o Corinthians com isso prejudica uma série de times, né? Até times menores. Como, por exemplo, o Cuiabá, que vendeu o jogador lá pro Corinthians e o Corinthians simplesmente não tá pagando. E aí, cara, é bem diferente do caso, por exemplo, da SAF, né? Que a SAF, igual o Mauro César critica lá, criticou o Botafogo falando que é errado a SAF chegar e não precisar pagar lá as dívidas e tal. Eu não sei muito bem, na realidade, como que foi o esquema que a SAF fez. Eu nunca parei pra estudar, pra pesquisar sobre isso. Mas, tudo bem. A SAF, pelo menos, ela paga, né? Ah, vou contratar lá o Luiz Henrique. Pagou lá o valor pro time que contratou o Luiz Henrique, né? Agora, o Corinthians, irmão, tá tocando terror em todo mundo. É igual a gente viu aqui no primeiro vídeo. É o seu madruga do futebol. O caloteiro profissional, mano. É realmente, é engraçado ver que é um dos maiores times do Brasil. É um time caloteiro profissional, né? O Flamengo estaria cogitando o retorno do Hugo Souza, né? E o motivo seria vender o goleiro Matheus Cunha, né? Segundo fontes que ele trouxe, o Flamengo estaria de olho na situação financeira complicada do Corinthians e não quer arriscar atrasos no pagamento. A primeira proposta com garantias da empresa Brax já foi recusada e o Flamengo quer pagamento à vista, tá? Então, a negociação ainda é vista distante de uma resolução até o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. É muito difícil que consiga resolver essa situação toda antes deles terem que pagar uma nova multa, né? O Flamengo pode recusar a fiadora, que também foi colocada como garantia no pagamento pelo lateral, pela compra do lateral direito, o Matheusinho, né? E o Corinthians, inclusive, atrasou as parcelas e causou a irritação no Flamengo, né? Por isso, a tendência é que o Flamengo recuse a Brax como fiadora, já que a Brax jogou pro ano que vem, quando o Corinthians vai ter recebíveis o pagamento da questão do Matheusinho, que eles ficaram como fiadores. Então, o Flamengo não quer a Brax novamente nessa situação, né? Então, essa situação do Hugo Souza, o Flamengo vai exigir pagamento à vista. Internamente, o Corinthians aguarda a resposta do Flamengo para a proposta, né? No entanto, não há um prazo para que isso seja feito e é justamente isso que faz o Clube Paulista se preparar para a possibilidade do pagamento da multa, da segunda multa agora na Copa do Brasil, de 500 mil. Cara, é uma parada impressionante, né? Falta de planejamento, maluco. Uma coisa de doido, né? Precisa entender isso. Pô, se vocês estão com o problema com o Matheusinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode. Então, são quatro. Eu acho que são quatro parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as quatro parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E que é um erro de estratégia, um erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso. Que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Falaram que tinha, né? É, que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinha esse valor já. É, não. Que estava guardado, mas é quatro parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500 mil. Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, né? Que do Flamengo ninguém quer dizer. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente estava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por dois milhões, por um milhão de euros. Isso aí é um absurdo o que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte. Fazer isso, vocês vão deixar o Hugo desconcertado para o jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado. Vocês não podem fazer isso. Não dá. Vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque senão, fica aí o embrólio do caço. Fica o embrólio do caço. Pega dinheiro com a agiota e compra o cara, né? Segundo a estratégia do Neto é essa. Mano, é uma coisa engraçada, né? Ver isso aqui, cara. O pessoal está desesperado. Realmente, o Hugo, cinco milhões é muito pouco, né? Vocês imaginem se o Corinthians... Aí, olha só. Eu estava dando uma olhada aqui em outro corte do Chico Garcia, falando sobre esse assunto. ...desclassifica nos pênaltis com o Hugo pegando três pênaltis. O Hugo pertence ao Flamengo, gente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, o Flamengo... Não é interessante para o Flamengo ficar... Resolver essa situação logo. Que o Flamengo esteja fazendo esse jogo duro, porque se até o dia 20, e falta pouco, né? Uma semana, o Corinthians não resolver a compra do Hugo, inclusive com o modelo de pagamento, ó, vamos pagar dessa maneira, está aqui, primeira parcela é tal, ou à vista, não sei o quê. E aí, houver a liberação. Se não acontecer isso, o Corinthians tem que pagar mais 500 mil reais para escalar o Hugo no próximo domingo. O Corinthians está tentando correr com isso para resolver o Hugo seja seu goleiro, porque ele não tenha que pagar mais 500 mil, já pagou um milhão pelo jogo do Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele não quer pagar de novo mais 500 mil, mas se não resolver, vai ter que pagar. E o Flamengo, confortavelmente, porque o goleiro é seu, e porque está previsto em contrato pagar uma multa se tiver que jogar contra ele, está pensando o seguinte, Bom, não, assim eu não quero. Não, vamos conversar. Não é negócio para o Flamengo. Pô, não é negócio, é fazer negócio com o Corinthians, né, mano? Isso que não é negócio, né? Ficar vendendo jogador para o Corinthians, que tu nunca sabe. Eu também, se eu fosse o Flamengo, se eu tivesse fazendo negócio com o Corinthians. Todo mundo aqui, cara. É igual, você sabe, você vai vender o carro para alguém. Tu sabe que o cara é dar calote em todo mundo. Tu vai aceitar vender fiado para o cara? Vai aceitar vender o teu carro aí com parcela para o cara ir pagando durante um tempão? Ah, está maluco, né? Está doido, cara. Está maluco, pessoal. Eu entendo o lado do Flamengo aqui. É muito mais do que estar com medo do Hugo jogar ou coisa do tipo. Pô, não está nem aí. Perder ou ganhar, tanto faz, mas é um negócio também aqui, né? Apesar do Corinthians achar que é uma... É só... É só ficar dando trambique em todo mundo? Na realidade, é um pouco mais complicado do que isso, né? Enfim, pessoal. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam ainda a opinião do pessoal. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.